E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um unboxing, postagem foi feita aí no dia 14 do 10 de 2014, recebi aqui dia 16 de dezembro de 2014, foi declarado aqui como plastic, valor 2 dólares, é um pacote relativamente grande, porém bastante leve e bora abrir aqui pra gente ver o que se trata aí, deixa eu abrir com cuidado que está escrito plastic aqui, eu não sei, não me lembro o que pode ser esse pacote, é rastreamento aí, é aquele rastreamento estranho aí que você não consegue rastrear aí pelo site nas correias, então fico perdido aí, não sei o que se trata, bom, veio vários isopores aqui, bem protegido, vamos ver aí o que tem aqui no meio desse isopor, protegido, veio bem protegido galera, ah tá, é um óculos de proteção aí, um óculos UV400, policarbonato, lente laranja, esse óculos aqui, o valor dele é relativamente barato aí, eu comprei ele pra jogar Airsoft, nunca tinha testado essa lente laranja aqui, pra vocês terem noção aí, eu não sei qual é a melhor adequação pra ela, eu sei que a amarela aí o pessoal diz que é bom pra pouca luminosidade, mas não é bem assim galera, no escuro eu prefiro jogar com a lente branca mesmo, em color, a lente amarela eu gosto de usar ela pra finais de tarde e pra começo de manhã aí, ela ajuda realmente ela consegue captar um pouco da luminosidade aí e transferir aí pra pro jogador, porém em ambientes totalmente escuros aí como noites e tal, ambientes com luz artificial a luz amarela não ajuda muito não, ela até atrapalha um pouquinho, ela deixa aquele tom meio amarelado, meio escuro, enfim, ambiente noturno, lente branca, essa aqui eu não sei, vou fazer os testes, eu gostei da coloração aí, parece que é suave pra usar aí, deve ser a mesma aplicação da lente amarela, começo de final de tarde aí ou início do dia aí, bem de manhãzinha, bom, ele não tem, não demonstra ser muito resistente aí galera, se eu torcer isso aqui eu acredito que vai quebrar, então não vou fazer isso, eu vou usar ele um pouquinho ver se eu acho, se eu gosto da lente, a lente é policarbonato, não sei aí se eu vou estragar ele fazendo o teste de tiro nele aí, mas é bacana, o óculos, eu gostei dele, ele tem uma propaganda lá, se eu não me engano deve ter uma foto daquele filme Swat lá, é o mesmo modelo aí que o carinha lá, negão, esqueci o nome dele lá, não é o Denzel Washington, é o outro ator lá, enfim, não vou lembrar o nome do ator agora, mas se vocês olharem lá a capa do filme Swat, ele, ele tá com um óculos desse aqui, se eu não me engano é a lente laranja também, não é a lente amarela, ou é a lente amarela, sei lá, enfim, ou talvez o cara tenha colorido aí, deixado na cor laranja aí pra colocar no anúncio dele e vender, como se fosse o mesmo óculos, mas enfim, se você olhar lá o modelo é bem parecido, só que esse aqui é um óculos bastante barato aí, e quebra o galho galera, não sei se realmente ele aguenta uma rajada aí, mas protege, vai proteger, ó, contra um impacto direto aí, com certeza, eu não sei se vai, ele, eu acredito que a bolinha não vá varar, mas vai inutilizar aí, ele vai, com certeza a bolinha vai manchar a lente aí, vai, vai deixar ela fosca aí, vai atrapalhar pra, pra ver depois, mas enfim, se eu usou, tomou uma rajada, descarta, compra outro e bola pra frente aí, que interessa é não ficar sem a proteção aí devida. O unboxing de hoje é esse aqui galera, um óculos aí de Airsoft, lente laranja, tem aí ó, selo do UV400, 100% proteção, policarbonato, L-Lens e não tem nenhuma, nenhuma espuma aqui, é, é, isso aqui é, não sei o tipo do material, deve ser prolipopileno, alguma outra coisa parecida, aqui é emborrachado, é, onde vai o nariz aqui, ele é mais confortável, é uma borracha mais macia, e, não tem muito o que falar, o unboxing de hoje é esse, peço pra vocês aí que cliquem aí, aqui embaixo aqui ó, no joinha, pra fortalecer o canal, clique nesse outro lado aqui ó, no inscrever-se no canal, pra vocês estarem sempre aí por dentro aí, ó, das novidades, e vou tá deixando na descrição do vídeo, valor, tempo que demorou pra chegar, ele demorou um pouquinho, um tempo razoável, é, não cheguei a abrir disputa, depois eu cancelei, o vendedor me disse que se eu não recebesse, era pra entrar em contato que ele fazia o refund, enfim, não vai precisar, é, eu confiei nele, não, cancelei a disputa e recebi aqui o óculos aqui, vou qualificar ele positivamente, e é isso aí galera, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!